Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o seguinte tema, guardar 10 mil reais em um ano. Sim, vou ensinar para vocês como guardar 10 mil reais em um ano. Ah, Lucas, eu quero guardar 20 mil reais em um ano. Vai funcionar da mesma maneira. Lógico, o valor vai ser um pouquinho diferente do de 10 mil, que é o tema do vídeo. Mas, funciona com a mesma metodologia, tá? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é a metodologia que eu utilizo para guardar dinheiro, beleza? Onde eu vou trazer, então, várias dicas aqui para que você, sim, tenha condições financeiras de guardar 10 mil reais em um ano, que é o nosso objetivo aqui, que eu vou esclarecer para vocês, beleza? Mas, antes de iniciarmos propriamente o vídeo, eu peço para você o quê? A moedinha de troca, aquela é qual? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando você é vídeo novo. E lembrando que eu estou aqui para te ajudar, então, se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, seja qual for, escreva nos comentários. Vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então, guardar 10 mil reais em um ano, é o tema do vídeo, esse é o tema do vídeo aí no caso. Então, se eu fosse pegar aqui uma calculadora normalzinha, vamos deixar nesse lado, se eu fosse pegar aqui os 10 mil reais, certo? E eu dividir por 12 meses, que é o equivalente a um ano, eu tenho que, por mês, eu teria que guardar 833 reais, tá? 833, certo? Beleza. Isso é, pegando 10 mil reais, dividindo por 12, eu precisaria de 833,33 por mês, tá? Ah, Lucas, eu vou precisar desse valor um pouquinho menos. Já vou ensinar para você por que um pouquinho menos. Mas se você fosse pegar, guardar esse dinheiro, né? Que você vai gerar aí durante o mês e colocasse embaixo do colchão, digamos assim, seria necessário 833,33. Porém, como aqui é um canal sobre investimentos, eu vou informar para você, através do investimento, sim, que ao invés de você precisar de 833, vai precisar de um valor menor. Eu vou demonstrar isso agora para você, certo? E depois eu trago as dicas de como é que você vai conseguir levantar esse dinheiro para guardar 10 mil reais por ano, né? Então, aqui eu vim no simulador juros compostos, né? Então, se aqui no valor mensal eu colocar os 833 com 33 na calculadora para um ano, né? Daria aí basicamente 10 mil. Isso sem rentabilidade nenhuma, né? Embaixo do colchão, por exemplo. Agora, se eu tiver uma rentabilidade de cerca de 0,80, né? Que é muito comum, muito fácil você encontrar ao mês, né? Já ia para 10 mil 451. Então, claro que dentro desses 452, temos que descontar o imposto, né? Que é 15%. Então, eu posso diminuir o valor necessariamente aqui do mês. Vamos supor cerca de 810 reais. Vamos aqui pegar os juros, né? 440, basicamente, menos 17,5%, porque ele ficaria para um ano. Eu teria 363 mais 9.720. Eu bato mais que 10 mil. Então, em média, né? Em média, 810 reais, que será necessário você investir todos os meses para que, dentro de um ano, você tenha 10 mil reais. Então, você viu que, se você guardar o dinheiro embaixo do colchão, para guardar 10 mil reais em um ano, é necessário 833.33. Se você deixar aplicado, né? Investido aí num CDB com liquidez diária, numa LCI barra LCA, que também apresenta liquidez diária para esse um ano, você vai ver que cai dos 833 para 810. Então, 23 reais a menos por mês, necessariamente. Isso já dá uma certa ajuda, certo? Beleza. Além disso, agora entram as dicas principais para você, para que você tenha e consiga juntar os 10 mil reais. Então, só um momentinho. Então, né? Abri aí a porta para o meu cachorro sair do quarto. Então, o que acontece? Para que você tenha 10 mil reais por mês, nós entramos nas dicas agora, que é o seguinte. Primeira coisa, que é uma estratégia oriunda lá do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o quê? Poupar, né? Ou seja, se pagar, no caso, 10% do que você ganha. Pelo menos 10%. Como assim, Lucas? Então, vamos lá. Vamos supor que você ganhe mensalmente 1.500 reais. Se você ganha 1.500 reais por mês, 10% desse valor você tem que pagar a si mesmo antes de pagar as demais contas. Logo, seria 150 reais nesse caso. E 150 reais vai para o seu investimento. Ah, Lucas, beleza. Fiz isso, deu 150 reais. Mas tu me falou que eu preciso de 810 reais. Sim. E da onde eu vou tirar esse outro dinheiro? Agora entra o segundo passo, que é o seguinte. Você analisar a questão de custos. Quais custos você tem hoje em dia? Na internet. Vamos supor, ah, Lucas, eu pago 150 reais na internet. Beleza. Se tem alguma opção um pouco mais em conta, né? Vamos supor, você tem 200 megas. Será que não é mais interessante você abaixar para 100 e pagar 100 reais? Já é 50 reais a mais que vai sobrar. Então, verifique essa questão de custos. Aonde você consegue, que não te faz falta, corta totalmente. Ou alguns você diminui, né? O pacote, diminui alguma coisa para que sobre mais dinheiro. Então, você tendo um custo menor, vai sobrar mais dinheiro também. Beleza? Então, vamos supor que você ganha 1.500. Separou 10%, deu 150. Cortou alguns custos, sobrou mais 100 reais, por exemplo. Beleza? Então, deu 250. Para 810, né? Dá uma diferença aí, mais ou menos, de 560, né? Então, vamos colocar aqui os 810, menos os 250, daria 560 a diferença. E agora entra a terceira dica, que, ao meu ver, é a principal. Mas antes disso, o seguinte. Se você quer aprender tudo sobre ganhar dinheiro, né? Para você aprender a investir melhor, né? Tudo sobre investimentos aí, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Vem aqui embaixo, tem o meu curso. Tudo sobre investimentos que eu ensino. Tudo sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Além de mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês. É, está aqui embaixo, o link é aqui embaixo na descrição. E eu acabei, nesse merchanzinho aí, falando a terceira dica, que é o quê? A própria renda extra. Com a renda extra, é que você vai gerar a maior volume de dinheiro para que você consiga, assim, guardar 10 mil reais em um ano. Ou valores maiores. A renda extra, você vai utilizar no tempo vago que você tem. Lucas, eu posso fazer renda extra com o canal do YouTube? Pode. Posso fazer com venda do produto digital? Pode. Posso fazer com venda do produto físico? Pode também. Fica ao seu critério. Então, busque uma forma de gerar uma renda extra. E essa geração de renda extra, um exemplo prático que eu costumo utilizar muito aqui, né? Nos vídeos do canal do YouTube, que é, por exemplo, do brigadeiro, né? Então, vamos supor que você não conseguiu guardar 10%, não conseguiu diminuir o custo e precisava dos 810 ali, necessariamente. Se você pegar um brigadeiro, né? Para produzir ele, você, lógico, vai gastar um valor. Mas vamos supor que cada brigadeiro que você faz tem um custo de 1 real. E você vende ele a 2, ou seja, 2 menos 1, dá quanto de lucro? 1 real por brigadeiro. E se você quer 810 reais para investir, para que junte 10 mil reais em um ano, você pega aqui 810 brigadeiros, né? E vamos supor que você só tem aí disponível os finais de semana, sábado e domingo para vender. Então, eu divido por 8, né? Porque nós temos 4 sábados e 4 domingos, dando 101.25. Então, a renda onde é para 102. Então, quer dizer que, por cada sábado e por cada domingo, você precisa vender 102 brigadeiros. Sim, isso com uma margem de lucro de 1 real. Ah, Lucas, mas como é que eu vou vender esse volume de 102 brigadeiros? Ofertando para as pessoas. Se você ofertar para cada 10 pessoas 1 brigadeiro, você precisa vender 102, você oferece para 1.000 pessoas. Você vende os 102 brigadeiros, no caso. Então, é isso. Vai oferecendo. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você abordou uma pessoa na rua e ela é uma mulher e ela possui filhos. Ela vai ter interesse de quê? Levar um brigadeiro para o filho dela. Já que ela não teve tempo para fazer, ela aproveitou, vou comprar dele ali. Vai ali, vamos supor que tenha dois filhos. Vai levar pelo menos um para cada filho, um para ela e um para o marido. Às vezes vai levar dois para cada uma das crianças. Ou seja, uma pessoa que foi comprar, às vezes ela vai comprar duas, três, quatro, cinco, seis unidades. Então, sim, é possível você vender. Onde que eu vou vender, Lucas? Onde tem fluxo de pessoas. Quanto mais pessoas passar, mais pessoas você oferece, consequentemente mais você vai vender. Um outro exemplo nessa linha. Talvez você já foi no estádio de futebol do seu time que você torce. No meu caso, é o Grêmio de Porto Alegre. O que acontece? Quando você vai lá no estádio, ao redor dele, antes de você entrar, lógico, você encontra um monte de vendedores ambulantes. E vendendo o quê? Cerveja, água, refrigerante, comidas diversas, tocas, chapéu, enfim, muita coisa. E o que acontece? Tem um volume grande de gente indo para lá. Então, vai ter 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, dependendo da capacidade do estádio, até mais. Olha quantas oportunidades você tem de ofertar para essas pessoas e fazer uma venda de 100 barbadas. Vai num shopping, próximo de um shopping, vai próximo de uma praça, vai numa praia. Então, ofereça para as pessoas que você vende. E é prático. Se você gerar essa renda extra, você vai conseguir investir. Investindo, você acumula os 10 mil reais em um ano. Então, busque geração de renda extra também. E falando em geração de renda extra, também tem um e-book que fica aqui embaixo, que é o 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Faz muito sentido dar uma conferida. Aqui e ali, é muitas ideias que são apresentadas para que você gere renda extra. E aí, então, recapitulando, bem prático aqui no vídeo, que é o quê? Separe 10% do que você ganha. Invista, lógico, o valor somado do mês. Corte custos aonde pode, diminua custos também aonde é possível e faça geração de renda extra. Lucas, eu consigo poupar 20%, eu cortei custo 5% e vou fazer a geração de renda extra. Excelente. Vou conseguir investir mil reais, dois mil por mês. Excelente. Faça isso, tá? Faça isso, porque é muito importante. Você criando essa consistência de fazer todos os meses, você vai acumular os 10 mil reais em um ano com certa tranquilidade. No outro ano, você pode se desafiar. Fazer 20 mil reais em um ano. No outro, 30 mil. E assim sucessivamente. Porque você vai ver que, pô, 10 mil reais em um ano foi plausível, eu consegui. Então, vamos dobrar a meta. Faz no outro ano, 20 e assim sucessivamente. E aí você vê que, se foi possível antes, vai ser possível agora de novo. Basta você correr atrás. Nada vai cair do céu, então você tem que correr atrás, beleza? E lembrando no meu curso, Tudo Sobre Investimentos, que eu ensino sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis, mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra, e também até o próprio e-book, 500 formas de gerar 5 mil reais por mês, estão todos aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida que vale muito a pena. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.